As ações, a partir desta noite, eu falo como profeta que sou, as ações serão abastadas pela coração, crianças, jovens, adolescentes e idosos que estão específicas, porque todos os atalentes de um abraço, assim, não vai me derrubar, eu jamais, amarei, filha da nossa, o Senhor agora se vai fugir, porque Deus se responde a neste plano, neste plano hoje, como profeta, como profeta, como profeta, respeita a defesa do Senhor, que estão se desfazando, 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 e viva da Brasília, 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 Aplausos 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 Olha a caixa que ele vai ser lá Aplausos 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 Agora eu quero que você se acende mais um pouco Tem muita coisa pra acontecer Aplausos Tudo que eu estou pregando Esse homem diz Uma parada do coração Distribui o seu discípulo Como você Quem é o que eu digo amém Ele diz Senhor Nós ouviramos o seu direito Diz-nos isso Amém Eu só sou entregador Nesta noite Aleluia Sabe o que eu vou fazer aqui? Então confira o seu pedido na série Eu vim dirigindo caminhão Cheguei de maracão Cheguei pro dono Boa noite Eu sou entregador E eu vim falar com o senhor Isso aqui é um endereço Aqui tem igreja apostólica Leão de Judá O senhor é apóstolo João É Ele está conseguindo aqui Está aqui o pedido Tudo aqui 66 anos 376 vezes não tem Esse moço É o mais novo A mãe vem aqui Levanta Está lá Chegou 4 anos Esse moço É o mais novo profeta Que acaba de nascer aqui Irmão A senhora é mesmo a galerete É Vou ter uma notícia do senhor O aniversário do senhor Que vem e presente a senhora Ele nasceu aqui Irmão Ele é nasceu aqui É Está sendo registrado aqui Mas de um monte de jeito Ele não dá a parte dele Ele prenda o nome de Jesus Porque Deus não troca a parte de ninguém Não Ele deu o jeito Então começa a machucar muito Ele dá o jeito Mas como nasceu aqui É Essa aí Prepara para passar O que é Essa aí Você vai conhecer Cadê ele Sim Amém Sabe por que não tem Filmatora Tem que ficar Doido Depois Tem que ficar Um ronalzinho Então ele vai lembrar Mais louco para o pé Falando em mim Ele vai ganhar Vários Bais Dois Então o dia Senhor Deus O seu cantão O que é Olha para mim, junto com os valentários de linhas, de interpretação das linhas e junto com a interpretação das linhas, do nome do nome da profecia, ele vai ser anzado no nome da profecia, porque o último profeta foi nascido. Ó, o Senhor deixe os olhos da voz mais sobre esse profeta. Aqui tem a unção, mas o Senhor tem como deixe o nome. Mas o Senhor tem um avivamento solidificado, com base, com força, através de ti. A sua aliança, Deus manda dizer que tem colhido uma a uma, que tem esmarcas, que tem dor, fosse impedido, fosse falado, fosse subestimado. Ele se trouxe pra cá, pra viver o sonho, que estamos lá no sonho e junto com ele, que estamos ajudando na educação. E não há pensamento de ninguém. , , , , , , ,